Salve galera do canal Bruno França de volta pra mais um vídeo do Joguete Bopal Hoje é um vídeo diferente galera, eu vou fazer um vídeo upando aqui, eu acho que são 48 tacos Bom, ali tá 46 né Então galera, é isso aí, bati aqui 22M 500K, beleza galera? Eu não lembro o último vídeo Nossa, acho que eu tava, nem sei galera, tá com 16M acho Nem sei, eu sei que galera Eu ganhei uns jogos altos ali, ganhei... Ah, não Acho que eu tava com 12,5 galera, verdade mano O último vídeo eu tava com 12M e meio Aí galera, aconteceu o seguinte, mano Eu tava com uma missãozinha ali que era bater, acho que era 30 milhões pra ganhar um Uma coisa assim, coisa assim Aí eu vim aqui, eu apostei aqui em 2,5 Acho que eu gravei o vídeo lá né, ganhando aqui em 2,5 né Ganhei em 2,5 Beleza, aí eu acho que eu joguei outra em 2,5 Eu joguei 1500 e mandei 2,5 depois Quando eu tava com 13, eu acho Aí eu resolvi meter o louco, fui com 10,5 Com 10M e meio eu vim aqui em 10 Ganhei Eu ia falir total né mano, ia ficar com 500K só Provavelmente ia jogar em 500K e talvez ia perder e ficar zerado E aí eu ganhei mais um M da missãozinha Então eu fui pra 20 É 20 e 1 Aí depois eu bati 22 na raça E agora eu tô com 22,5 por causa dos ganhos do clube, galera Então pessoal, sem mais delongas Trophy Road Ganhei acho que uns 2 ou 3 jogos em Jakarta E uns 2 ou 3 em Toronto Então agora vamos pegar aqui um pedaço do taco clássico Que é o que eu uso né, vocês estão ligados Daqui a pouco a gente vai melhorar ele né Então agora eu vou pegar essa caixinha rara aqui ó Beleza, caixa rara vindo aí na mão da Da galera Só que não né, galera não né, da minha mão né É, notinha galera Bom notinha, eu tô com 77 né mano Só tô ganhando ali no Subindo de nível Subindo Olha, você viu que legal isso Nossa, que diferente né Subindo de nível e assistindo o videozinho ali Então aqui ó Quando tem alguns golden shots Que vai ter mais pra frente aqui Aí eu vou fazer aquela estratégia lá Que vocês estão ligados né Que já tem o meu vídeo aí ensinando Então ele vai até aqui ó Essa caixa campeão Tem 3 giros dourados É 12,1500 km Sei lá como é que fala isso aqui Esse aqui, quilômetro O que que é? Tá meio abafado Minha vez que eu tô com o cobertor na cara Aqui na boca Por causa do frio Então galera É O seguinte Pontos VIP Tá tudo normal aí ó Tô no ouro normal É, tem uma novidade galera Que vocês vão ver Nos próximos vídeos aí Que é uma conta nova Que eu fiz junto com o Marcos Justamente pra gente subir ficha Tô no começo dela Então eu montei meio que uma sagazinha Eu tô fazendo os vídeos Eu não sei se ele vai gravar Mas se ele não quiser Não tem problema Quando os ganhos começam a subir forte Pode ter certeza que o Marcão Já vai tá jogando na conta Então galera É Deixa eu ver o que que é Minijogos é o que? É uma caixa né Vou abrir essa caixa aqui Essa caixa surpresa É, tá com os raros né Vamos ver Vamos ver Centas fichas Taquinho Acho que esse taco Será que é o Ah não, é uma peça só até agora Vai faltar uma pra eu pegar ele Beleza galera Então vamos lá Agora vamos upar os tacos Só nessa parte do comprado Tá 46 Eu tô com 22M 556K E 825 fichas Vamos ver com quantas fichas Que eu vou terminar Depois que eu upar tudo Então tem 46 aqui Quarenta e seis Eu acho que aqui São os mesmos tacos Que se repetem né galera Na verdade né Então o total São 46 tacos Deixa eu ver Se eu melhorar o O gelo por exemplo Então vamos lá Melhorando o gelo aqui Então 46 tacos Eu vou melhorar todos Vamos lá galera Aí beleza Beleza Ó ele vai dar XP Mano que legal Então pessoal Melhorei o taco gelo Ah então ele já parece melhorado Beleza Então tanto faz Se eu melhorar por lá Por aqui vai dar na mesma galera Eu tava viajando Tava achando que era taco Diferente Olha que maluco Que eu tô Então vamos lá Segundo taco Taco clássico Que eu uso Aí mano Beleza Segundo Nossa galera É muito taco Esse vídeo vai ficar muito longo Ó ele não recarrega Tá galera Ele só melhora o taco Ó dá pra melhorar mais Então eu vou melhorar mais Ó nível máximo cara Primeiro taco galera Primeiro taco aí Que eu coloco no nível Nossa vou até tirar um print Que legal Marcante Isso foi marcante Galera então Vamos lá Tem muito mais tacos São 46 né Então vamos lá Vamos lá Não posso perder tempo mano Cheguei no nível máximo Do clássico Então vamos lá Esses daqui São tudo free né Dá-se pra clicar Ao mesmo tempo Em uns três aqui Ao mesmo tempo Mas não dá É um por um Então vamos lá Beleza Agora eu vou melhorar O taco fantasia Esse aqui é o taco Do pôr o pés Pessoal Beleza Foi Agora melhorar o taco rosa Vamos lá Nossa pessoa Sabe quando você quer Acaba rápido Mas você sabe Que vai demorar Eu tô nessa Então ó Taco do pôr o pés Aqui o taco guerreiro E eu falo demais né Pra ajudar Ai ai Beleza pessoal Vamos lá Então Você não deixa o SP Nenhum Porque acho que é Porque é de graça né Joia da coroa Beleza Galera Eu acho que Eu tô ficando sem memória Do celular aqui Bom Deixa eu terminar Esse taco De grátis aqui Depois eu vou continuar Eu vou dar um corte Nesse vídeo aqui E vou continuar depois Pessoal Beleza galera Acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer dois vídeos Pessoal Melhor Vou cortar esse vídeo aqui Aí Beleza galera Agora só tem mais um Agora só tem mais um aqui Nessa parte de cima Aqui dos grátis Depois já é outros Que tem que gastar ficha Então eu vou terminar No Melbourne Star Aqui ó E aí galera Eu vou fazer um segundo vídeo Beleza galera Então terminei aqui Essa primeira parte do vídeo Depois eu vou continuar Upando eles Tamo junto Fica ligado aí Vai pra parte dois Que eu vou deixar o link Na descrição Se você é novo no canal Não esqueça de se inscrever Comenta aí Até daqui a pouco Até o próximo vídeo É nóis Tamo junto Fui Tchau